Música Plenários está de volta com os destaques da sessão plenária da quinta-feira, dia 23 de fevereiro de 2012. Lembrando que essa semana nós tivemos o feriado de carnaval e, portanto, na quarta-feira de seis, nós não tivemos sessão plenária. Os julgamentos de hoje são os destaques exatamente da quinta-feira, quando retornamos aos trabalhos do plenário do Supremo Tribunal Federal no pós-carnaval. Outro destaque da quinta-feira, referendo em medida cautelar da Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.705, relatório ministro Joaquim Barbosa, Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil versus Governador da Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba. Uma ação direta de inconstitucionalidade com um pedido de medida cautelar, atacando os artigos da Lei Estadual 9.582, de 12 de dezembro de 2011, que dispôs sobre a exigência de parcela do ICMS nas operações interestaduais que destinam mercadorias ou bens a consumidor final, com requisição ocorrer de forma não presencial. Bom, todos os endereiros, particularmente neste caso, compras pela internet. É, compras pela internet, showroom ou mesmo via telemarketing, esse era o questionamento. Como é que funciona hoje essa cobrança do ICMS? Um determinado produto, ele passa de um estado para o outro e vai ser comercializado por uma empresa, um estabelecimento comercial, até que se chegue ao consumidor final. Nesse transporte de mercadoria de um estado para o outro, haverá incidência desse ICMS no momento em que houver essa venda para o consumidor final, passando por um mercado varejista. Nesse caso, haveria um rateio, uma divisão do ICMS entre os dois entes da federação, entre os dois estados. Com a venda efetuada pela internet, por exemplo, nós manteríamos o encaminhamento dessa mercadoria para um mercado varejista, indo do produtor ou do vendedor, diretamente para o consumidor final. E nesse caso, nessa hipótese, o recebimento, o recolhimento do ICMS ficaria concentrado apenas para o estado e não teria aquele rateio que haveria antes, como de fato nas mercadorias que passam por um comércio varejista. Nesse ponto, alguns ministros entenderam que haveria um desequilíbrio entre os entes da federação, no momento do recolhimento desse ICMS, que poderia haver uma concentração de recolhimento nos países, perdão, nos estados federativos mais desenvolvidos, em detrimento dos mais fracos. Por isso, acabaram, por uma maioria de votos, suspendendo a lei do estado, que permitia essa cobrança desse ICMS até que o mérito seja definitivamente resolvido. Quer dizer, foi em caráter cautelar. Cautelar, uma suspensão liminar, fica suspenso o dever de recolher, a obrigação de se pagar esse ICMS, mas do mérito poderá ser decidido que aquela cobrança era devida, pode acontecer, e aí aquelas pessoas que deixaram de recolher durante o período de suspensão liminar, deverão recolher de forma retrativa também. Então, vamos aderir esse julgamento, lembrando que o ministro Joaquim Barbosa concedeu a cautelar anteriormente e submeteu essa decisão ao referendo do plenário. Vamos a ver. É impossível alcançar a integração nacional sem harmonia tributária. Adequado ou bom, o modelo escolhido pelo Constituinte de 88, para prover essa harmonia e a indispensável segurança jurídica, se fixou na regra da origem. O consarço, ou cada um dos Estados-membros singelamente considerados, por causa de substituir a legitimidade democrática da Assembleia Constituinte, por causa do Constituinte derivado na fixação dessa regra. Por outro lado, além de segurança jurídica e institucional, a retaliação unilateral prejudica o elemento mais fraco da cadeia de tributação, que é o consumidor. Em princípio, os comerciantes têm algumas flexibilidades para repassar o aumento da carga tributária aos consumidores, mediante composição de preços. Porém, nem todos os consumidores serão capazes de absorver esses aumentos. Aqueles que o fizeram terão a linha de enfrentar o obstáculo, com cuja validade não é o cumprimento, imposto pela conjugação da regra do artigo 166 do CTM, como a legitimidade ativa para pedir a restituição dos valores pagos indevidamente. Como a pessoa que suportou a carga econômica do tributo não tem legitimidade para preencrear a restituição e se costuma exigir dos vendedores a obtenção de autorizações individuais dos consumidores para a formulação desse pedido, a tendência é que o recolhimento indevido se torne um fato consumado de dificílima reversão. Dada a evidência de presença do Fusbol e Luz e do perigo menor, tudo recomenda a concessão imediata a calcular, que foi o que eu fiz no dia 17 de dezembro, 19 de dezembro, senhor presidente. Nesse relatório, estou propondo um referendo dessa cautelar e os termos já expostos. E a cautelar concedida pelo ministro Joaquim Barbosa no dia 19 de dezembro foi referendada, como já dissemos, no plenário do Supremo Tribunal Federal. Vamos ao destaque da sessão plenária desta quinta-feira, a apresentação do voto vista do ministro Gilmar Mendes no inquérito 2131. Processo que teve como relator a ministra, hoje aposentada, Helen Grace, Ministério Público Federal, verso João Batista de Jesus Ribeiro e Osvaldo Brito Filho. O inquérito foi instaurado para apurar a suposta prática dos crimes de aliciamento de trabalhadores contra o senador João Batista de Jesus Ribeiro, do PR de Tocantins, e também o outro indiciado, Osvaldo Brito Filho. A denúncia narra que, de janeiro a fevereiro de 2004, nas dependências da Fazenda Ouro Verde, localizada na zona rural do município de Pissarra, no Pará, os denunciados, na condição de proprietário e administrador da fazenda, respectivamente, teriam reduzido cerca de 35 trabalhadores à chamada condição análoga à de escravos, o que teria sido constatado pelo Ministério do Trabalho e do Emprego. O pronunciado João Batista de Jesus Ribeiro afirmou que todos os empregados teriam sido mônimos em afirmar que não eram proibidos de sair da fazenda e que jamais sofreram nenhuma espécie de coação ou ameaça. Em 7 de outubro de 2010, a relatora do processo, o ministro Alingrense, agora aposentada, recebeu a denúncia. O exaltamento foi retomado nesta semana com o voto vista do ministro Gilmar Mendes. As chamadas condições degradantes para serem punidas com base no ativo 149 devem estar sendo impostas ao escravo ou ao sujeito passivo submetido a regime que se assemelha à escravidão. Quer dizer, eu preciso, presidente, deixar bem claro que o fato de alguém dormir em boliche que não dista um metro nos galpões, simplesmente isso pode ser uma irregularidade trabalhista, pode ser uma irregularidade quanto ao ambiente de trabalho, mas isso não caracteriza a condição de, a redução de alguém, a condição análoga à escravo. É preciso fazer essa distinção entre o tratamento da questão no plano administrativo e trabalhista e a questão no plano penal. Igualmente, a jornada excessiva, por nível, pelo citado artigo, não é aquela fixada em qualquer relação de trabalho, mas aquela afirmada na submissão de alguém a outro com mitigação ou sensação absoluta de sua liberdade de ir e viver. Não discuto, presidente, a possibilidade de extensão administrativa para abuso desse já ex, mas tais violações por si sós não são hábis à caracterização do delito referido. E do veneno em mente relatora, mais uma vez, eu sabendo que não se confunde nessa violação do direito trabalhista e o crime e os crimes que se cuidam, estou rejeitando a denúncia oferecida contra João Batista, Jesus Ribeiro e Oswaldo Brito Filho, em razão da suposta prática dos atos tipificados dos ativos 149, 203, parágrafo 1º, e 2º, 207, parágrafo 1º, segundo, absoluta ausência de justa causa para o processamento da ação penal. É como vai ter o veneno? Só para lembrar, trata-se exatamente do recebimento de denúncia em inquérito. Se a denúncia é recebida, transforma-se em uma ação penal para ser posteriormente julgada pelos ministros do Supremo. E só para lembrar também, a ministra Ellen Grace, na sessão anterior em que foi iniciado esse julgamento, recebeu a denúncia. Pedido de vista do ministro Gilmar Mendes, que nesta quinta-feira, portanto, assim, há boa divergência em relação ao voto da relatora, a ministra aposentada Ellen Grace, repetindo, ela recebeu a denúncia. Na sessão da quinta-feira, logo depois do voto do ministro Gilmar Mendes abriu a divergência, o ministro Mies Rux acompanhou o voto da relatora, ou seja, também votou pelo recebimento da denúncia. Vamos a ver. O brilhante voto, confundo voto do ministro Gilmar Mendes, faz pressupor que essa redução à condição análoga de escravo, ela necessariamente reclama a existência de uma aprivação da liberdade. Só que o tipo penal é um tipo penal aberto, que admite uma série de modalidades que tipificam o ilícito. Assim que o artigo 149 dispõe reduzir alguém à condição análoga de escravo, quer, submetendo a trabalho esforçado, já era uma redução à condição análoga de escravo. Ou jornadas excessivas, jornadas exaustivas de trabalho, também a submetendo à condição análoga de escravo, sabendo que está atuando nesse sentido. quer, sujeitando a condições degradantes de trabalho, que é o que os autos avelam, quer restringir qualquer meio, sua locomoção em razão de dívida contraída com o empregador. Aí sim, aqui nesse caso específico, há necessidade do cerceio da liberdade. Nós estamos, Sr. Presidente, exatamente nessa fase embrionária de recebendo a denúncia. No relatório circunstanciado, as provas e com dúvidas haver uma similância de alegação, eu sou contrário ao recebimento de denúncia sob a invocação de que processo foi melhor para o réu, que facilita a sua defesa, mas também entendo que a rejeição de uma denúncia deve revelar que o fato é atípico, pena face, de forma evidente, ou que há uma inépcia da denúncia, ou que, eventualmente, até não há justa causa para esse penal. Eu confesso à Vossa Excelência que, tomando conhecimento desse elemento e à luz dessa concepção custional e da concepção penal desse crime, eu peço ver minha divergência, eventualmente existente, que é por uma vez que estou votando para receber a denúncia. Portanto, tivemos estabelecidos esses dois posicionamentos para o recebimento ou não da denúncia, relatora, na outra sessão. Nesta sessão, o ministro Gilmar Mendes abriu divergência, o ministro Luiz Fux acompanhou a relatora. Então, dois posicionamentos, basicamente. Como é que ficamos a partir daí, Carina? Por maioria, os ministros acabaram recebendo a denúncia contra o senador, ficando vencidos apenas o ministro Gilmar Mendes, que teria aberto a divergência, acompanhado pelo ministro Marco Aurélio César Peluso, que recebia a denúncia apenas em relação a um dos crimes que foi um recebimento parcial. Mas, o que é isso, foi muito interessante o posicionamento da ministra Carmem Lúcia, por exemplo, sem desprestigiar os demais, óbvio, mas a ministra Carmem Lúcia, ela deixou bastante claro que havia indícios suficientes de que esse tipo de crime teria, sim, sido cometido e que poderia ser melhor apurado com o recebimento da ação penal e, aí, no desenvolver da instrução processual penal, apurar definitivamente no julgamento do mérito, ou seja, lá ao final do julgamento dessa ação penal, decidir efetivamente se o crime ocorreu ou não, mas que o recebimento da ação penal deveria, sim, ser efetivado. O ministro Joaquim Barbosa também manifestou-se pelo recebimento da ação penal, insistindo que, o senador, ele sabia das condições precárias que os seus trabalhadores suportavam na sua fazenda e que eram mais de 13 horas de jornadas de trabalho, então, trabalho excessivo, jornadas para além do que determinado pela própria consolidação das leis trabalhistas e que deveria, sim, ser recebida a ação penal para melhor apurar os fatos. Então, por maioria, nós tivemos o recebimento da ação e, daqui pra frente, o senador passa a responder como réu nessa ação penal perante o Supremo Tribunal Federal enquanto for senador da República por conta do foro na TV Justiça.